Olá, agora uma dica para você que está começando na costura, no patchwork e quer aprender como colocar zíper. Essa dica é da Mariadna. Tudo bem, Mariadna? Tudo bem, você? Que prazer ter você aqui no nosso canal, RogérioTV. Você que já faz o maior sucesso no YouTube através do teu canal, que é Mariadna, né? Isso, Mariadna Atelier. Você lá esclarece muitas dúvidas e você separou essa do zíper. O zíper realmente, as pessoas têm muita dificuldade em como colocar? Eu falo, ah, eu mordo de medo do zíper, mas não tem segredo. Simples demais. O povo tem medo do zíper? Acha que morde? O que é? Não sei. Não sei. Acho que a dificuldade que tem com a máquina, com a agulha e com as costuras, aí elas acabam achando que é o zíper. O lado do zíper também? Qual vai trabalhar? É, o lado do zíper. Esse lado é o lado direito. Esse lado que tem essa ondinha aqui, que tem essa nervura, é o direito. Primeiro você gosta de trabalhar com esse zíper que compra... De metro. De metro? É melhor do que aquele que já vem completo? É, porque às vezes você quer fazer uma peça pequena e você tem um zíper desse tamanho, né? Se tem 20 centímetros, você tem o zíper de 18. Tá. Então, não é muito bom, né? Trabalhar com ele. Essa bolsinha eu deixei pra mostrar, né? Que é qualquer peça que você for fazer e colocar o zíper desse jeito que eu vou te mostrar, você pode fazer desde essa necessaire, como essa aqui mais simples, que essa tem o fundo solto, tá vendo? Essa tem inteiro. Certo. Você pode fazer qualquer peça, qualquer bolsa. Ok, então vamos aprender com a dica da Mariade, né? Esse é o lado direito, onde tem a nervura. Você vai colocar direito com direito e vai costurar. Então, vou passar aqui uma costura pra eu mostrar essa primeira parte. Então, aqui na máquina, você nunca mexe, tá? Você deixa ela agulha do mesmo jeito. Começamos aí. O pezinho é o pezinho normal. O pezinho normal. Aqui, essa patinha... Calcador que a gente chama, esse pé calcador, vai correr aqui, rente aos dentes, o avesso do zíper. Ah, peraí, peraí, então. Isso é importante a gente mostrar, então, pra saber qual que é a posição, né, desse calcador, né? Desse calcador. Então, ele vem aqui bem certinho, ele é o seu guia, não tem como entortar. Viu que a costura ficou retinha? Eu deixei com a linha azul pra eu poder mostrar. Certo. O próprio zíper, então, serve de guia, né? Serve de guia. Então, não precisa você colocar aquele pé calcador, aquele pé de zíper, pra costurar o zíper. Que é mais pra costura, você tá? Isso, pra mais... Isso, eu gosto pra fazer roupas, né? Pra costura de zíper, de calça, de saia, essas coisas assim, mas... Então, no patchwork, na costura de bolsas, não há necessidade de ter esse pé específico. Não. Você pode usar o pezinho como mesmo. Agora, você tem aqui o direito do tecido. Você vai cobrir. Você vai fazer uma... Você deu um pique pra localizar o centro. Isso, o centro. Então, você vai cobrir o zíper. Tá. Você vai fazer uma cabaninha. Nunca se esqueça da cabaninha, né? Ou então, lembrar que o seu zíper está com frio, você vai cobrir o seu zíper, tá? Certo. Então, deixa ele aqui. E você vai alfinetar pelo lado que tem o feltro, tá? Perfeito. E nunca encoste a ponta da agulha, onde você vai passar com a costura. Então, você vai alfinetar. Vai alfinetar aqui também. Então, você alfinetou sua peça todinha. Você vai mudar a agulha. Eu tenho... Eu estou no 00, então eu vou... Opa. Eu vou deixar no 01. Aqui, eu gosto de aumentar também um pouquinho. Deixar no 3. Tá. Eu vou fazer novamente. Então, a agulha andou. E eu vou usar novamente os dentes, rente ao calcador, para usar como guia. Prontinho. Fiz a costura. E aqui está pronto o zíper. Do outro lado, você vai fazer a mesma coisa. Você vai trazer direito com direito, meio com meio. Passa. E vai cobrir novamente. Então, você vai passar a primeira costura. Certo. E você vai cobrir novamente. Ele está com frio. Você vai cobrir, vai fazer uma cabaninha. E vai fazer a costura. Agora, eu só vou explicar por que eu vou costurar desse lado. Porque esse tecido aqui está sem feltro. Ele está bem molinho. Ele está bem molinho. O que vai acontecer? Se eu costurar desse lado. Pode andar um pouquinho? O tecido vai esticar. Quando chega aqui, sobra um pedaço de tecido desse tamanho. Aí, o que eu faço? Corto. Só que dá uma diferença quando você fecha aqui, que você vai encontrar os dois. Vai estar desalinhado. Isso. Então, sempre lembrando de costurar pelo lado do feltro. Certo. Essa dica é importante, esse detalhe. Sempre a costura pelo lado do feltro, porque é mais encorpado, né? Encorpado. Passou essa costura. E aí, Mariadina? Passei essa costura. Eu vou passar só para mostrar o pesponto e a colocação do zíper está. Tá. O bom que é uma dica e já é uma aula aí dessa peça, né? Então, aqui já está pronto o zíper. Fiz cabaninha, tá vendo? Ele está com a cabana. Certo. Que é a parte principal da casa, né? E aqui é o telhado. O que eu vou fazer para eu pespontar, eu vou abrir. Pelo próprio zíper você faz a vira, né? Isso. Não precisa fazer aquele espaço. Não, não. Aí, eu vou pespontar aqui e pespontar aqui e passar o cussor. Perfeito. Passando o cussor, eu vou fechar. Porque eu tenho um vídeo no canal do YouTube que tem uma aula da Necesselana que ensina o passo a passo. Já divulga o teu canal aí também. É só entrar lá no Bolsas com Mariadna, procurar, todas as bolsas têm nomes, né? Você se identifica com a bolsa e assiste e já faz a sua peça. Olha aí, facinho. Deixa eu mostrar esse cussor aqui que é super diferente, né? Olha só que lindo. É, esse cussor é do zíper nacional. Você compra ele solto e você monta do jeito que você quer, né? Você põe bailarina, põe uma fitinha, você põe o que você quiser aí no zíper. Ô, Mariadna, só o nosso tempo já deu, mas só pra gente explicar aqui pra quem ficou curioso, como é que é a montagem dessa bolsa aqui, que é facinho, né? Desse jeito que você fez. Bem facinho. Aqui eu vou passar o cussor pra fechar a peça. Então, aqui eu vou fechar. Não precisa cortar o zíper. É só segurar bem firme e passar o cussor. Aqui tem que passar até o final, tá? Porque se a gente passa e deixa aqui aberto, quando vai fechar a peça, dá uma diferença também. Então, todos esses detalhes a gente tem que estar atento. E mesmo assim, né? A gente tem que passar pela vida e ter, assim, uma vivência, né? Prestar atenção, né? Não deixar a vida passar desapercebida. Tem uma malícia, assim, na hora de fazer as coisas. Vocês vão pensar, opa, por que que eu não vou fazer? Vai ficar difícil. Então, eu vou fazer assim. Aqui eu vou trazer ela novamente pro avesso. Certo. E aí, eu vou fechar direito com direito. Eu vou só colocar os alfinetes aqui. Seguindo aquela dica, olha lá. Isso. Eu fiz só uma costura reta. Eu vou formar também aqui no pé de galinha uma costura reta pra eu fechar. Que é tipo aquela caixa de leite? Isso. Essa é a caixa de leite. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Direito com direito. Alfimetar. Vamos lembrar que o molde dessa peça vai estar na minha página no Facebook. É isso que você falou? Rogério TV lá no Facebook. Rogério TV. Rogério TV. E fazendo essa, você vai fazer a lana, vai fazer outras peças que tenha também esse mesmo passo a passo. Qualquer uma bolsa você vai conseguir fazer. Pode, variando os tamanhos, já cria outras peças, né? Pode colocar a alcinha, muda o tamanho dela e colocar a alcinha. Fechei aqui a parte do corpo. Bom, fecha isso aqui também. Só com alfinetes pra demonstrar. Certo. Você vai fazer a mesma coisa com o tecido do forro, ó. Forro com forro. Certo. Essa é uma dica completa, hein? Completa. E do outro lado, forro com forro. A mariagem não consegue fazer nada básico. E depois você vai formar também aqui uma costura reta na caixinha de leite pezinho de galinha e vai fechar. Que ela vai ter esse, não esse modelinho. Vou pegar o outro modelo maior. Então, ela é esse modelo aqui, ó. Você fechou costura reta, formou uma costura reta aqui no pezinho de galinha e fechou a necessária. Olha aí. Então, é essa peça aqui. Essa é outro tamanho, ó. Fanta? Pode abrir? Pode abrir. Ela tá até abertinha pra eu poder mostrar. Depois você deixa um espaço pra vira, né? Deixa um espaço. Isso. Ou você pode deixar num pé de galinha. Vamos desvirar essa aqui. Porque é o mesmo passo daquela, dessa bolsa aí. Não precisa desvirar tudo não, Mariadina. É que assim, sem desvirar tudo, a pessoa fica sem entender, né? É verdade. E a Mariadina gosta de explicar tudo nos detalhes. É que quando a gente tá começando, às vezes a gente tem assim uma dificuldade mesmo. É verdade. Olha aí como é que ficou. De entender, né? Como isso foi feito. Então, costura reta aqui embaixo tá cheio de linha, né? E costura reta na caixinha de leite. A mesma coisa com o forro. Certo. Fica um pouco com cara de embolado, de bagunçado. Deixa esse espaço aqui que é onde a bolsa vai nascer. Isso. Aí você traz ela pra fora. Aí primeiro vem o forro. Você fala, puxa, deu errado, né? E você desvira primeiro o forro. Depois você traz o corpo dela pra fora. Nossa, gente, olha que ideia bacana pra você começar aí com os seus trabalhos. Essa é uma dica fantástica porque essas peças são vendáveis, né Mariadina? Nossa, dá pra você vender e ganhar um dinheirinho extra que é muito bom, né? Vale a pena também visitar o Ateliê da Mariadina que fica em Moema, aqui em São Paulo. Paraíso pra quem gosta de tecido, costura, patchwork. Vamos passar o endereço, Mariadina? Avenida dos Carinazos, 739 Moema, São Paulo. Tá aparecendo aqui embaixo no vídeo. Telefone também pra quem quiser fazer cursos com Mariadina. Eu vou lá tomar um cafezinho com você, tá bom? Convidado. Tô convidado. E você está convidado a voltar mais vezes aqui no meu canal, tá? Você que gostou dessa dica da Mariadina, dê curtir no vídeo. Lembre-se também de deixar o seu comentário aqui embaixo, tá certo? Do que você achou, sugestões do que você está achando aqui do nosso canal. E se inscreva no canal. Não se esqueça de se inscrever, tá certo? Vamos dar um beijo então? Não, beijo. 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 Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.